Oi galera, vamos ver como é que estão as plantinhas que a gente plantou e ao mesmo tempo regar. Vamos lá! Vamos começar pelos tomates. Olha aqui. Está pegando aqui o brotinho. Agora vamos dar um pouquinho de água aqui para o brotinho. Vamos ver aqui como é que está o outro tomate. Está cheio de brotos, gente. Olha quanto brotos. Três brotinhos. Emocionante ver o crescimento deles. Agora aqui. Aqui é o pimentão de casca dura verde. Não está germinando ainda. Tem que germinar. Dizem que termina em até 14 dias. Para cá vamos ver aqui. A florzinha está germinando. Está cheio de mudinha pequenininha. A florzinha chama L-chrysum. É sempre viva que chama. Aqui tem menos. Mas tem um ou outro verdinho aqui que vocês podem ver. Vamos ver aqui o outro tomatinho. O que está nascendo mais forte é o tomate. E eu já comprei mamão e vou plantar mamão para vocês acompanharem também. Ok? Agora o que mais? Então as mudinhas novas são essas. Vamos pegar o resto do... Ah, as plantinhas estão espantadas. Vamos ver aqui. E essa aqui está indo bem. Foi transpantada também. É isso aí, galera. Em breve vamos ter a plantação do mamão. Até já.